Eu queria falar aqui, não só para os parlamentares, mas também para os trabalhadores da Polícia Civil que estão aqui nas galerias. Queria dizer que o debate no Colégio de Líderes foi um debate que, em tese, iria unificar o debate da segurança como um todo. O primeiro encaminhamento era que nós discutíssemos, em tese, em concepção, a Polícia Civil junto com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. Infelizmente, eu acho que em função do processo de mobilização, acabou que o debate da Polícia Militar e da Polícia Civil, do meu ponto de vista, foi prejudicado. E isso, obviamente, traz com que o resultado, enfim, seja diferenciado. Queria dizer que, a partir da opção política que foi feita pela Polícia Civil, pelo seu sindicato, pelas suas lideranças, O resultado que hoje sai aqui da casa, se nós formos avaliar também qual foi a posição do governo na sua mensagem inicial, é, sim, um resultado positivo. Porque o governo, objetivamente, eu acho que isso tem que ser enfatizado aqui, através de secretário de planejamento, tinha uma posição muito dura, que era uma posição de manter a mensagem como estava. E houve uma mobilização da presidência da casa, da liderança do governo, dos parlamentares, acho que os parlamentares ligados também ao setor da Polícia Civil, realmente se mobilizaram e acho que houve uma sensibilização do conjunto dos parlamentares, né, no sentido de fechar uma proposta que fosse uma proposta intermediária. É que eu quero falar para a galeria, por isso que eu estou olhando para lá e pedir licença ao presidente, né. Mas eu queria falar uma coisa aqui, que eu sei que não é uma coisa simpática, eu sei que é uma coisa que talvez arranque até algumas vaias, mas eu acho que vaias faz parte da vida, que eu acho que se a opção da Polícia Civil, através das suas lideranças, em 2012, quando existia um processo de mobilização unificado entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e os bombeiros, se a opção política tivesse sido de fortalecer aquela articulação política entre os trabalhadores da segurança e não uma retirada no sentido de bancar uma relação privilegiada com o governo que os trouxe a hoje e ao resultado que existe hoje, objetivamente, né, dentro daquilo que reivindicaram, do meu ponto de vista político, se o resultado fosse a busca de um processo negocial enquanto segurança pública de conjunto, talvez o resultado hoje ele fosse diferente, não só para vocês, mas também para os bombeiros e para a Polícia Militar. Eu queria colocar isso aqui não para criminalizar a opção que vocês fizeram, é legítima a opção de vocês, a opção do sindicato, mas também para colocar para o debate de vocês e para colocar para a reflexão de vocês essa necessidade, que daqui por diante, talvez, antes da articulação política ser primeiro com o governo, ela devesse ser primeiro entre vocês, trabalhadores da segurança. Isso talvez pudesse colocá-los num patamar onde as negociações de vocês nessa casa pudessem ser superiores ao que foi. Houve mobilização de vocês, sim, houve uma participação efetiva do parlamento que se jogou, né, pela conquista, para aumentar o teto da conquista de vocês, mas eu acho que se houvesse nessa galeria uma articulação que fosse para além da Polícia Militar, mas que também os outros trabalhadores estivessem aqui, com certeza toda a segurança pública e, consequentemente, a população sairiam ganhando muito mais. Parabenizo vocês, mas coloco essa reflexão, porque eu acho que para o próximo ano o caminho de vocês é reunificar a segurança pública e chegar nessa casa com muito mais capacidade de mobilização dos parlamentares do que chegaram hoje. De qualquer maneira, meus parabéns a vocês. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo.